Música Fala ele aqui, fala eu, o Tso e esse é o meu melhor vídeo Dessa vez estamos aqui novamente com Minecraft com Woodcraft Essa vai ser o nome da série e é o seguinte, deixa eu sair dessa tela aqui Bom, hoje vamos ter muito trabalho porque o que eu quero fazer hoje Eu quero fazer o seguinte, tampar essa ravina inteira e construir a minha casa nova E isso vai me dar muito trabalho, mas eu tenho que fazer uma coisa antes disso Bem, como vocês estão lembrados, a gente pegou uma elytra no último episódio E como eu estou com 63 de experiência, eu quero saber se eu consigo encantar ela com remendo Tomara que tenha, eu esqueci de pegar o lápis lazuli Beleza, com o lápis lazuli em mãos, vamos ver qual encantamento vem Nenhum Ah, não vem nenhum cara, não dá pra encantar Eu pensei que dava Beleza Bom, o que acontece é o seguinte, eu não consigo encantar nenhum desses itens Com a experiência que eu tenho Até porque, tipo assim, ah, não tá vindo o que eu quero E eu não vou gastar pra equipamentos que estão quase acabando Se não vier com remendo, não vale a pena E vamos ver se eu consigo algum remendo pra ver se eu consigo encantar a elytra e os outros Porque eu não quero gastar essa elytra e tenho que ir lá procurar outro, né Vamos ver Bom, seguinte, eu coloquei alguns livros aqui e percebi que não tá valendo a pena ficar encantando Já gastei alguns níveis de experiência E não vale a pena Eu vou tentar procurar depois um village onde eu possa fazer o encantamento de remendo Mas por enquanto vamos... Ah, um creeper aqui, que susto Caraca Beleza Vamos deixar... Vamos deixar esse aqui guardado aqui por enquanto Isso tudo aqui Por quê? Eu vou tentar fazer os outros objetivos E depois eu vejo isso Porque eu não quero gastar toda a minha experiência E eu também não quero morrer Eu espero que eu não morra com essa experiência toda Beleza, o que eu quero fazer? Pro meu projeto Eu preciso muito de árvores e pedras Deixa eu ver quanto de pedra que eu tenho aqui Bom, eu fui lá na minha mina e eu consegui isso de pedra Isso também Tem bastante pedra Mas tem pouquíssima terra E com certeza aquela quantidade de terra ali Não vai ser suficiente pra tampar essa ravina aqui Com certeza não Não tem como Então eu vou ter que arrumar mais terra Pra tampar essa ravina E eu também preciso cortar basicamente Todas essas árvores aqui Pra poder conseguir madeira suficiente pra fazer a casa Então Ao trabalho E eu também preciso cortar basicamente 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 Música 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 Beleza galera, terminei de fazer a casa. E é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1 e... Música 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 Então é isso galera. A casa foi finalizada aqui. Eu acabei não mostrando depois de quebrar as árvores porque simplesmente o gravador não fez o trabalho dele que era gravar o vídeo. Então virou tudo timelapse e no final eu fiz isso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha só, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal porque tem projetos inéditos que ninguém viu no Minecraft até hoje no YouTube. Então eu acho que vai valer a pena você se inscrever pra ver os próximos vídeos. Garanto que vocês não vão se arrepender. É isso galera. Não esqueça de deixar o like aí pra ajudar o canal. E até a próxima. Falou!